Oi! Esse é o canal Daniele de Biscuit. Inscrevam-se! Turbantura! Bom dia! Bom dia! Vem, João! Bora, cara! Voltamos! Voltamos! Voltamos, gente, para essa nossa vida saudável. Nunca é tarde para recomeçar. Todo dia, Deus nos dá uma segunda chance, né? Todos os dias. E hoje... Peraí, só na cara! Peraí, só na cara! E hoje é segunda-feira, pô! Segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Estamos recomeçando a caminhada. Hoje eu trouxe meu filho lá, mas está lá atrás, olha lá! O Flamenguinho está cansado. Olha só! Então nós vamos reiniciar a nossa caminhada. Lembrando que eu já estava fazendo o jejum intermitente, tá? Eu voltei a fazer o jejum intermitente depois de tudo que eu passei. E aí agora eu voltei a caminhar. Então, vamos embora caminhar, pô! Vou levantar desse sofá, menina! Vamos embora! Pronto! De hoje está pago. Como nós estamos voltando... Hoje eu fiz 30 minutinhos, tá bom? Tá bom! Né? 30 minutinhos caminhando. Sol na cara, sol na cara! Vitamina D, tá, gente? Sol, vitamina D, tá? Bora, filho! Bora! Vamos sair por ali! Ó! O outro já... Olha lá! Cansado! Bora, vida! Vem! Vamos pra casa agora! Tomar aquele cafezinho esperto sem açúcar. Não é fácil! Vocês acreditam que eu viciei? Estou gostando muito, tá? Então, fica ligadinha que vem mais novidades aí pra vocês, tá bom? Tá tchau, Jo! Oi, gente! Então... Cheguei da caminhada, passei no sacolão. Hortifruti, né? Como é que você chama aí na sua cidade? Depende de como você chama na sua cidade. Eu chamo sacolão, hortifruti, né? E aí, ó... Se vocês verem aqui, a minha fruteira já tá até bem vazia, tá vendo? Só tem uma bananinha, tem uns limãozinhos, uma laranja. Então, hoje eu vou encher isso aqui da semana, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E vou falar quanto que eu gastei, gente. Geralmente, quando eu falo assim, ah, vamos fazer dieta. Eu não tô fazendo dieta, não. Tô fazendo reeducação alimentar. Eu estava sem educação, então agora eu estou me reeducando. E aí as pessoas falam, ah, é muito caro, é muito caro. Gente, não é caro. Quanto que é um hambúrguer, gente? Um hambúrguer, um milkshake e um refrigerante de lata. Quanto que é na sua cidade? Coloca aí nos comentários, né? E você come lá que delícia, aquela coisa lá gostosíssima. Mas aí, gente, realmente, né? Engorda, engorda. É, é gostoso, mas engorda. Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Foi baratinho. E vou falar pra você no final de que eu... Quando eu acabar aqui de falar tudo que eu comprei, eu vou falar o valor de quanto eu gastei. Quanto que você gasta assim, ó... Em um dia, em um dia não, o dobro, o triplo. Quando você vai no shopping, vai lá na área de alimentação lá, né? Na lanchonete e gasta assim, nem sente. Então, vamos lá, depois você sente no corpo, né? O corpo logo mostra, né? Olha, gente, eu sei demora. Mas eu comprei, ó, esse saco de laranja. Olha quanta laranja tem aqui, gente. Tem mais de 20 laranjas aqui nesse saquinho. Foi R$3,50. Algumas coisas eu vou lembrar, outras coisas eu não vou lembrar quanto foi exatamente. Mas esse saquinho aqui, ó... R$3,50, gente. Laranja, vitamina C. Hum, que delícia. Dá pra você chupar, dá pra você comer o bagaço, tá? Que aí ajuda no intestino lá a trabalhar legal. Dá pra você fazer suco. Fazer muita coisa. Temperar peito de frango também com laranja. Uma dica que eu deixo aqui pra vocês é uma delícia. Ou com suco de laranja, ou com suco de limão. Temperar o peito de frango fica... Delicioso. Aí eu comprei também, ó... Deixa eu mostrar aqui, nem tu não vai dar pra me levantar. Ó, comprei essa melancia. Ó, cortadinha. Eu não lembro quanto eu paguei nela agora, não. Comprei melancia, laranja, da qual eu mostrei. De fruta, comprei também, ó... Quatro maçãzinhas. Tá? De fruta foi só isso que eu comprei, é. Agora, das verduras, ó... Cheirinho verde, tá? Delicioso, cheiroso. Vai em salada, vai em... Vai em tudo. Comprei também... Ai, não vou tirar no saco, eu tô segurando aqui. Tô sem o apoio. Esse aqui é couve, tá? Faço suco detox com ele. Faço salada, raladinho assim. Tá muito gostoso. Comprei também coentro. Se consigo tirar do saco. Ô, meu Deus! Consegui! Ó, coentro. Gente, isso aqui é um cheiro maravilhoso. A saúde tá na natureza, gente. Comprei coentro, comprei também... Alface. Salada aqui. Muita salada, gente. Muita salada vai rolar essa semana. Esse desafio dessa semana. Também, ó... Comprei agrião. Tá lindo, ó. Tá? Comprei agrião. De verdura foi isso. Aí, agora os legumes. Eu comprei, ó... Dois... Dois beterrabas. Comprei cenoura. Três cenourinhas. Fazer raladinha. Dá pra fazer suco detox também com a cenoura. Tá? Comprei pepino. Fazer salada raladinha. Também muito gostoso. Ah, eu comprei também, ó... Que eu tô apaixonada. É batata doce. Substituei, né? O arroz. Essa semana eu tô no desafio... Vou até falar pra vocês aqui. Essa semana eu tô no desafio do... Sem arroz e feijão. Sem açúcar. E sem pão. Tá? Sem arroz e feijão. Sem açúcar. E sem pão. Então, é zero essa semana aqui. Tá? É... Depois eu vou voltando devagarzinho. Porque eu adoro um feijãozinho, gente. Hum... Feijãozinho temperadinho. Com bastante alho. Hum... A gente comer é bom demais, né? Mas vamos comer saudável. Comer saudável. Voltemos aqui. Aí eu comprei também, ó... Pimentão. Tá? Cebola eu já tinha aqui. Então, eu não comprei não. Eu tinha três. Tinha, não tenho. Tenho três cebolas aqui. Então, eu não comprei cebola. Já tinha. E tomate. Três tomates também eu comprei. Tá? Gente, tudo isso aqui eu comprei, ó... Tudo isso aqui eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó... Muito colorido. Muito lindo. Tudo isso eu paguei 25 reais e 55 centavos. Olha só. Mais barato do que um hambúrguer. Batata frita completa. E... Refrigerante. Né? Em lata. Muito mais barato e muito mais saudável. Vai dar pra semana toda. Lembrando que eu tô fazendo jejum intermitente nessa semana. É... E... É... O que eu ia falar, gente? Esqueci agora. Cris, cris, cris. Ah, tá. E eu vou... Eu não vou tomar café da manhã, né? Eu substituí. Eu tô sem o café da manhã. E aí... Só vou almoçar. Aí depois eu vou fazer dois lanches. E vou fechar a minha janela às oito da noite. Deixa eu até falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Deixa eu botar assim que minha mão tá... Ui! Corta, corta, corta. A gente tá calor. Suei. Deixa eu falar um pouquinho sobre o jejum intermitente rapidinho. Que as pessoas sempre perguntam. Eu tô fazendo o protocolo que é o de dezesseis por oito, tá? O que que eu faço? Oito horas da noite eu como a minha última refeição, né? Minha janta que é... Eu tô usando salada ou um filé de frango. Ou é um filé de peixe. Entendeu? Ovos cozidos. Tá? Decide aí o que você vai querer comer. Eu termino. Fecho minha janela oito horas da noite. De oito horas da noite até meio-dia do outro dia. Eu tô de jejum intermitente, tá? Aí fica de oito da noite até meio-dia. Que dá dezesseis horas de jejum. Você nem sente. Tá dormindo? Tá. E aí nesse tempo todo eu fico tomando água. Bastante água. Muita água. Água, 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 água. E chá. Se você quiser um chá, mas sem açúcar. E café também sem açúcar. Pode abusar aí. Tá bom? E quando é meio-dia, eu faço a minha refeição. Tá? Saladas. Aí de novo. Tá bom? E aí depois de meio-dia, eu como de três em três horas. Três horas eu faço um suco detox. Tomo suco detox. Quando é três, quatro, cinco, seis. Seis horas eu como uma fruta. Né? Eu como alguma coisinha assim. Um orgulho natural. E quando é oito horas, eu fecho minha janela novamente com a minha jantinha. Tá bom? Ou um suco detox. Se eu não quiser jantar, posso comer um suco... Tomar, tomar. Um suco detox bem caprichado. Com bastante couve. Pode ser com abacaxi ou com limão ou com laranja. Você decide aí. Tá? E eu tô fazendo esse jejum intermitente. Tá, gente? Então eu vou só mostrar pra vocês o meu sacolão. Tá? Que eu fiz hoje com R$25,55. Muito barato. Tá bom? Um grande beijo. Fique ligadinha que vai ter mais dicas aí. Tá legal? Até a próxima. Caprichando aqui, ó. Na cebola, no tomate, no pimentão. Tá bom? Fazer uma comidinha bem gostosa hoje. Vou deixar aqui uma dica, gente. Que eu cortei, ó. O que que tem aqui, ó. Dentro do saquinho. É abacaxi. Chegar fica com a boca cheia de água. Mã, 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 mã. Ó, o que que eu faço, gente? Eu corto em rodelinhas. Tá vendo? É uma rodola bem grosseira mesmo. Bem gentil. E coloque nesses saquinhos. Tá? Porque aí quando eu vou fazer o suco detox. Ou então um suco normal mesmo. Um suco natural, né? Eu já venho aqui, ó. Já tá cortadinho. E congelo. Tá congelado. Vou botar pra congelar esse daqui, tá? Coloco pra congelar e depois é só usar. Uma dica bem legal que eu deixei pra vocês. Tá bom? Ainda vou acabar de fazer minha salada aqui, ó. Cenoura. Tem um pepino aqui. E a beterraba. Tem um tomate aqui pra mim acabar de cortar. Tá? Ó, as cascas aqui de tudo que eu já piquei. Olha. Tá tudo aqui já. Prontinho pra poder fazer a minha comidinha de hoje. Prontinho. A comida de hoje, ó. Gente, eu tô com muita água na boca. Ó, saladinha de cenoura, beterraba. Tem pepino aqui com orégano. Tem alface com tomate. E esse aqui é um filézinho de peixe que eu fiz. Ensopadinho. Que tem bastante pimentão, cebola e tomate. Hum, gente. Eu tô com muita fome. Eu também fiz um suco de limão. Tá? Natural. Sem açúcar, tá, meu povo? E vamos que vamos. Vamos agora fazer um suco detox. Tá? Eu já deixo a minha couve congelada, tá vendo? Eu lavo, né? Higienizo. Corta, corta, corta. Vai ficar assim. Eu higienizo ela, tá? E aí eu já deixo ela aqui. Que aí, gente, fica mais fácil, né? Você higieniza ela, lava ela bem direitinho. Bota no congelador. Porque ela, como é que fala? Ela estraga muito rápido. Então, você faz isso. Porque você vai usar uma folha só. Geralmente vem seis a sete folhas em um chumaço. O que fala? Não sei como é que fala aí na sua região. Um amarradinho, né? Então, você bota pra congelar. Aí nós vamos usar também, ó. Maçã, tá? Aqui eu já deixei picadinho. Cortei em quatro. Uma maçã inteira. Vai aqui no nosso liquidificador. E eu dei também a dica do... Lembra do abacaxi, ó. No saquinho congelado, tá? Vou pegar aqui um tamanho bem gracioso. Ó. Bem gordinho. Gente, eu não coloco açúcar, tá? Porque o abacaxi já tem a própria açúcar nela. Da fruta, no caso é a frutose. Tem também açúcar na maçã frutose. Então, não precisa de açúcar. Não, sem açúcar, tá? E também eu vou usar um copo d'água. Tá? Um copo de água. Mas, você pode também estar usando água de coco, tá? Eu ainda não experimentei com água de coco. Mas eu sei que minhas amigas falam aí, né? Eu acompanho aí. É uma delícia. Qualquer dia desse eu faço com... Com leite de coco não, perdão. Com água de coco. Ai, eu vou botar aqui. Vou bater. Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Vocês vão fazer barulho aqui, ó. Prontinho. Acabei de bater, tá? Agora eu vou colocar aqui no copo. É porque eu tô... Hoje eu tô sem suporte, né, gente? Ai, eu tô fazendo tudo com uma mão só e com a outra gravando. Ai, eu vou agora colocar aqui, ó. Que delícia. Hum... Saúde no copo, ó. Ainda dá pra mais um. Mais uma porção. Deu duas porções, viu, gente? Tá bem generoso, bem cheio. A minha taça. Ai, que linda. E agora nós vamos... Se deliciar. Gente, tá muito bom. Eu não sei você, mas eu adoro abacaxi. Eu amo abacaxi. Você pode substituir o abacaxi pelo limão. E também as amigas aí que podem desfrutar do gengibre. Colocam uma raspinha de gengibre. Eu já não posso porque eu tenho... Eu sou hipertensa, né? Pressão alta. Então, eu não uso o gengibre. Porque ele acelera o metabolismo. E acelera também as batidas do meu coração. Então, eu não coloco no meu suco detox. Mas quem puder, por favor, coloque aí. Deve ser uma delícia. E também você pode substituir, como eu falei, né? O abacaxi pelo limão. Show de bola. Não precisa coar, gente. Bateu, tomou. Ó. Tá? Ó. Tá todo cheio de nutrientes. As fibras. Tá tudo aqui. Tá ok, gente. E se deliciar, gente. Toma, toma bastante, hein? Hum. Eu tomo de manhã. Quando... É... Antes de eu ir caminhar. Ou então, substituir meu lanchinho da tarde. Sabe? Ao invés de comer pão com manteiga. Daniele aqui. Toma um suco detox. Eu já estejo gostando aí do meu vlog. Do meu dia a dia, tá bom? Partiu. Seca, turbantuda. Seca, Dani. Seca, amiga, essa louca. E aí? Gostaram? Então não esquece de deixar seu like, 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 lá. Até a próxima, gente. Um beijo.